Dia, amigas! A gente tá começando mais um Jujuba Fitness já daquele jeito. Como é o jeito? Esquecendo de filmar o café da manhã, né? Porque se a gente não esquecer de filmar o café da manhã, não é a gente. Hoje eu comi crepioca com geleia, só que deveria ser sem açúcar, mas não tá tendo hoje, tá amigas? E café com leite. E daqui a pouquinho eu vou pra academia. Minha mãe tá de férias, então a gente tá indo juntas de manhã, né, pra academia. Estamos atrasadas, estamos o que mais? Sem coragem de ir também. É isso, considerações gerais. Pausa pra falar do meu cabelo, porque eu preciso desabafar. Deve ter alguém que vai se identificar comigo, não é possível. Ó, lavei o cabelo ontem. Olha esse day after, eu acabei de acordar. O cabelo tá incrível, eu me recuso a prender esse cabelo pra ir pra academia. Eu vou malhar de cabelo solto e seja o que Deus quiser. Porque eu tenho que gravar vídeo, eu me recuso a arrumar esse cabelo de novo. Falsa pra dizer que eu comprei com uma corda, é a coisa mais divertida do mundo. Ela, tipo, roda assim, né? E aí eu comecei a pular corda. Comecei a pular corda, tipo, na hora do treino que tem aeróbico pra finalizar o treino, aí eu pulo corda. É tão divertido, gente. Vocês deviam tentar. Bem legal. Assim, cansa, cansa muito que você tem que ficar pulando sem parar. E aí tem a hora que eu faço, sei lá, eu acho que eu consigo pular 15 vezes sem parar. É, morro. Aí mais 15 vezes, aí morro de novo. Mas tô me adaptando, achei legal. E meu look da Fit de hoje, meu look fitness da Fit. Essa calça, deixa eu mostrar pra vocês. Essa calça é da Nike Run. Eu comprei algumas roupas de corredor mesmo. Eu tinha só uma camisetinha de corrida. E eu amava essa camisetinha, tipo, usava todo dia quase. Que ela é muito levinha, transpira bem, sabe? Você não fica com calor. E aí eu comprei outras roupas de corrida também, né? Porque eu gostei tanto da camisetinha que eu tinha, que eu comprei outras. Aí eu comprei essa camisetinha aqui também, que é da Nike, de corrida. A calça também, ela é muito anatômica, sério. Vale muito a pena, porque ela é um produto que vai durar a vida toda, que é a Nike, né? Eu tenho umas roupas da Nike que elas, tipo, duram a vida. E é muito anatômica, muito confortável. Deixa você transpirar. Tem filtro V também. E o tênis esse aqui é novo também, que eu tô usando. Tô experimentando. Ele se chama Pure Boost. Ele é da Adidas. Nossa, e é uma delícia de correr. Todas essas da Adidas que tem esse colchoadinho assim, ele é muito macio, ó. Não dá pra ter noção de quão macio é. Mas ele, tipo, abraça seu pé, porque ele é muito anatômico, né? Do formato certinho do pé. E ele é muito macio também. A pessoa tá bem no impacto. Essas são as novidades desse Jujuba Fitness, esse de roupinhas. Aí, geralmente, essas roupas da Nike, da Adidas, eu peço tudo lá na da Fit. Chega muito rápido, gente. Sério. Nossa, muito bom. E aí, eu vou tomar meu Whey de cada dia, depois da academia. Eu devia ter tomado BCA, hoje eu esqueci de tomar. É isso. Ué, aí eu não tô na vibe, né? Mas vamos. Mas que eu esqueça de falar com o almoço de hoje, como é ele, tudo. Almoço de arroz, feijão, brócolis e frango. Aí eu coloquei um pouquinho de creme de leite no frango. Estamos pobres de verduras aí. Eu tenho que ir no mercado comprar mais algumas verdurinhas. Não tenho mais nada, nem frutos. Talvez tenha maçã. Gente, eu tava gravando a tarde do almoço, né? Na parte da tarde inteira. Agora são seis horas. E eu tô me lembrando que eu não tomei um copo d'água hoje. É sério. Meu Deus, tem dia que eu consigo tomar os dois litros hoje. Eu não tomei nem um copo d'água. Eu parei agora de gravar. Aí como eu tô muito assim, acelerada no negócio de gravar sem parar, aí eu não lembro de tomar água. Depois que eu passei a beber dois litros de água, eu já fiz o desafio pra vocês, hein? De beber dois litros de água também por dia. Eu percebi que tanta coisa mudou. O funcionamento do meu intestino tá top. Muita intimidade às vezes, né? Mas... O que mais que mudou também? Melhor a pele, melhor tudo. Então, beba muita água. Beba muita água, que faz muito bem. Não faça que nem a pessoa que você fala. Minha janta, minha janta de hoje é o quê? É uma sopa que sobrou do outro dia com feijão, tá, amigas? É isso que eu peço. Bom dia, amigas! Café de hoje bem improvisado. Milho com ovo. Acordei tarde hoje. Já tô atrasada pra ir pra academia. E aí... Ah! Eu fui atacada pra uma bola, meu Deus. Ai, tô dando café aqui bem rápido pra poder ir logo pra academia. Nossa, ontem eu tava cansada. Menina do céu, não sei se é o Free que tá fazendo aqui, o que foi. Sei que eu deixei na cama e só... Sabe quando você capota assim? Pronto, foi só isso que eu fiz. Acordei hoje. Ai, ai, bom dia. Fui pra academia, né? Fui pro mercado também comprar verduras, fiz tudo numa correria, meu Deus do céu. Foi o modo pressa hoje. E aí, pra almoçar, eu fiz a saladinha de alface, um molhinhozinho. Como se chama essa salad? Cisa. Cisa salad. Que não é muito fitness, mas eu achei que eu merecia, né? Eu achei que eu merecia, não era... Com certeza que hoje era um dia que eu ia faltar a academia, eu tava com muita preguiça. Mas assim, eu fui. Resolvi esse monte de coisa, agora eu vou tomar um banho, né? Porque ele merece. E é isso, né? Vamos ver se hoje eu tomo mais água, que até agora eu tô meio queijo. Zero de água. E já são uma hora. Ai, gente, péssima. Agora vai, agora vai. Vamos lá, vamos começar. Quanto é mesmo? Quinto. Tem que beber, então, quatro dessas garrafinhas. São cinco horas, quase hora de que? Juntar, né? É... Tava gravando pra variar um pouquinho. Esses dias, vai ser bem loucura. Essa semana, eu tô aproveitando pra comer mais certinho. E fazer academia, fazer tudo que eu tenho que fazer. Porque semana que vem, provavelmente, eu quase não vou pra academia e na outra também. Então, eu tô tentando me esforçar o máximo que eu posso essa semana. Porque nas outras semanas vai ser bem difícil de ir mesmo. Por causa de viagem, trabalho, essas coisas. E aí? Estou aqui na hora do lanche comendo. Duas crepiocas. Porque eu tô, sabe, tô numa situação de fome extrema. Eu deveria ter comido antes alguma coisinha assim pra não chegar nessa situação. E aí, eu comprei chá também. Não deveria estar tomando, mas também. Amigas, é muito importante falar sempre sobre alimentação, nos diários, fitness. Não siga a minha alimentação. Primeiro, porque eu não tô seguindo a risca. A dieta que a NutriAid me passou. Segundo, que cada um precisa de uma alimentação pra seu corpo dar o resultado que você quer. Terceiro, que eu não filmo todas as minhas alimentações. Às vezes eu esqueço, come, aí passou e eu esqueci, entendeu? Então, às vezes vocês vão querer seguir a dieta que eu tô fazendo. Mas nem rola, nem venta. Porque às vezes eu esqueço de filmar. Ou, né, ou às vezes eu como errado. Enfim, procura mesmo uma dieta pra você. Um nutricionista que vai dar muito mais certo pra você te seguir a minha dieta. Maravilha, Charity aqui. Sinto que eu estou vencendo essa aqui, a minha segunda garrafa. Faltam só duas. Tendo consideração que já são nove horas. Quase nove horas, tomei duas garrafas. Acho que não vai ser hoje, né? Mas a gente vai tentar. Bom dia, amigas. Bom dia, nada. Boa tarde, já é meio-dia. E aí, eu fiz coisas correndo em casa, tomei meu café da manhã de sempre. E agora eu tô lavando o cabelo no salão, tô retocando as luzes. E como demora bastante, eu vou me alimentar por aqui mesmo. Almoço de hoje. Frango, arroz e feijão, salada de legumes. Poderia ser um McDonald's, mas não será hoje. Amigas, estamos na hora do jantar. E o jantar de hoje? Franco, feijão tropeiro, feijão... Por que a pessoa não gosta de feijão? Feijão tropeiro, feijão preto e arroz. Tá bom? Ah, não fui pra academia hoje. E eu falei, ah, eu mereço. Passei um tempão lá no salão, cheguei e fiquei meio desanimada. Eu não fui. Mas amanhã eu vou. Promessa de manhã estarei lá. Bom dia, Jujubas. Ó, promessa é dívida. Então eu tô indo pra academia agora de manhã. Eu tenho algumas coisas pra resolver agora à tarde. E aí, tem que ir logo de manhã, senão eu vou acabar no meio. Aí meu café da manhã rápido tá sendo um ovo. Eu até poderia fazer uma crepioca, poderia, mas aí ia demorar mais. Aí eu tô meio atrasada. E aí eu vou comer só isso mesmo. Mas eu pintei o cabelo ontem. Ele ficou tão lindo. Olha a cor como ficou bonita. Não tá bonita se daí é. Mas a cor tá linda. Geralmente quando eu vou pra academia eu faço um coque no cabelo. Um coque bem alto pra não suar. Pra aquele cabelo não ficar na minha cara. Que eu não mereço. Não aguento o cabelo na minha cara quando eu tô correndo e tal. E aí dá dó, né? Porque, ah, dava pra salvar essa ideia. Mas agora como eu vou prender, eu não sei se eu vou conseguir salvar, sabe? Triste realidade. Eu esqueci que acabou o Whey, aí eu comecei a fazer o Whey e não tinha o Whey. E aí eu fiz, então, o quê? Vitamina de banana, só leite, gelo e banana. É muito engraçado porque tem dias, hoje foi um deles, né? Tem dias igual hoje que eu tô super não querendo ir pra academia. Eu acho que todo dia, né? É muito raro o dia que eu tô mega disposta e falo, ô meu Deus, eu vou tornar essa academia no meio hoje. Não, os dias quase não acontece. E hoje foi mais um dia daqueles que eu falo, eu levanto e já falo assim, não, eu vou, mas eu não vou fazer nada, tá? Não vou fazer nada. Pelo menos eu levantar, botar um tênis e tá lá, eu já me sinto vitoriosa, mano. Aí eu acabo fazendo uma coisinha e outra, outra, outra coisa. Eu fiz o treino, ó. Então, eu acho que é uma boa dica, sabe? Quando você não quiser isso, você já acorda falando, ai, não quero fazer porcaria nenhuma, mas eu vou, tá? E aí eu faço uma coisinha só. Aí faz mais uma coisinha, né? Não é? No final, orna. Bom dia, amigas. Pense na pessoa que não tá dando conta de fazer diário fitness, meu Deus. Ontem eu tava numa correria e aí eu esqueci de gravar praticamente todas as refeições, mas não foram muitas, né? Pra variar. Eu almocei besteira no McDonald's e aí já não queria filmar mesmo pra vocês, eu nem filmei. E aí na hora do lanche, eu acho que eu não lanchei, eu só jantei e almocei, tomei café da manhã ontem mesmo. E na hora da janta eu comi arroz, feijão e frango lá da minha mãe. Hoje é sábado, eu acho que eu vou dar uma corridinha hoje, de noite. E tomei café da manhã, crepioca com banana e mel. Estamos aqui, de volta à rotina. Estou feliz que eu não jaquei muito essa semana, achei que eu não ia pra academia nenhum dia, mas eu consegui ainda muitos dias. Apesar da minha enorme preguiça. Então se eu consigo, amiga, você também consegue. Já falei aqui algumas vezes, mas eu vou falar de novo. Que esse diário fitness não serve de jeito nenhum pra botar mais peso na sua vida. Não é pra você assistir esse diário e ficar se culpando porque você não foi pra academia. Eu só quero te mostrar que é tão simples você ir se exercitar. Não precisa ser na academia, eu já falei. Você pode ir, sair por aí, correr, caminhar, fazer qualquer atividade física que te faça bem, sabe? Quando eu digo bem, não é bem só de corpo, não é bem só estético. O bem que eu quero, o bem que eu tô procurando agora, nessa fase da minha vida, o bem que eu tô procurando é me sentir melhor, me sentir mais disposta, extravasar a minha ansiedade. É esse o bem que eu tô procurando. Então eu acho que, muito além do estético, a gente tem que procurar se cuidar, se exercitar por isso também. Tem me feito muito bem e eu quero que faça bem pra vocês também. Voltando ao assunto de que esses vídeos servem só pra te mostrar que é tão simples. Basta você botar uma roupa e um tênis e ir, sabe? Se você não quiser fazer nada, não faça nada lá. Mas pelo menos vai, entendeu? Seja indo, vai que você se anime de fazer alguma coisa. Então é isso. Essa reflexão que temos para hoje. Deixei de trabalhar mais tarde, fazer o almoço e mostro pra vocês o que será o almoço. Vixe, que já corremos hoje. Meio e o Júnior fomos lá no parque da cidade correr. E aí tem um percurso que a gente faz. O percurso que a gente fez hoje foi de 6 quilômetros. Geralmente eu tô acostumada muito a correr 5 quilômetros. E aí eu faço num pique mais rápido, 5 quilômetros. Aí 6 quilômetros eu quero fazer um pique rápido. Aí no final, minha filha, dá ruim porque eu tô morrendo já, eu consigo respirar. Mas até que hoje não foi tão ruim, assim. Domingo passado a gente correu também e eu fui bem pior. Eu tava quase vomitando, chamando Raul. Mas é engraçado que é ruim, mas é bom. Depois que a capsafe eu também tô feliz. No momento que eu tô correndo eu sempre penso, meu Deus, o que é que eu tô fazendo na minha vida? O que é que eu estou fazendo? Eu poderia estar dormindo. Mas aí quando acaba fica ótimo. Amigas, esqueci de filmar o almoço hoje, mas tinha aqui arroz, feijão, salada, de brópolis, ó. Tava bem bonito. Acredita em mim. Domingo, né, comendo a casa da minha avó. E aí, gente, sabe o que acontece? Eu vou me defender aqui sobre o porquê que eu não consigo filmar quando eu como. É porque eu tô com tanta fome, que eu tô, tipo assim, pulando nas refeições, como vocês podem ter percebido, que eu não tô comendo muito, né, certinho, na dietinha. E aí eu pulo nas refeições e quando eu vou comer eu tô varada de fome e eu não lembro de nada. Eu só lembro de comer. E quando eu vejo o prato tá vazio, eu lembro. Ai, gente, não filmei. Mas enfim, esse foi o almocinho de domingo, o melhor almoço ever, porque da minha avó, né, da minha mãe, vai dar um almoço e fica ótimo. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado dessa volta do Jujuba Fitness. Se você gostou muito, deixa seu like aqui embaixo. Não esquece de deixar o like, amiga, sabe por quê? Porque ajuda demais, aí me incentiva a fazer mais vídeos, aí nós ficamos juntas aqui, fica maravilhoso, tá bom? Um beijo, até o próximo, tchau.